Salve, salve rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom galera, estou iniciando uma série de videoaulas onde eu vou estar mostrando pra vocês diversas instalações de sistemas operacionais. Nessas videoaulas eu vou estar começando com sistemas operacionais da Microsoft, que é o mais padrão e é o que domina mais o mercado de informática. Então provavelmente a Microsoft domina uns 70% ou 60% do mercado mundial em sistemas operacionais. Não sei ao certo essa conta, mas sei que domina muito, porque empresas utilizam servidores Microsoft, usuário final utiliza Windows XP, Windows 7, Windows 8. Quando você compra uma máquina em alguma loja, vai vir com Windows. Então algumas outras maquininhas vem com Linux, mas vem com Linux bem vagabundo, vem zoado. Então vou estar mostrando pra vocês aí, iniciando essa série de videos com o sistema Microsoft. Vai ter diversas videoaulas e nessas videoaulas também vou mostrar pra vocês instalações de sistemas Linux, sistemas muito bons aí que o pessoal que já é usuário avançado ou que não é, vai, venha querer utilizar um sistema legal aí, pode utilizar o Linux também. Pra isso, eu vou estar utilizando aqui o meu computador e eu vou falar pra vocês aí da configuração do meu computador. Vou vir aqui iniciar, vou digitar aqui, ó, o Inver e apertar a tecla Enter. Ele mostra aqui qual que é o sistema que eu estou utilizando, que é o Windows 7 profissional, beleza? Vou vir no meu computador, botão direito em propriedades. E aqui mostra aqui o processador, que é um AMD Atom Dual Core. Tenho aqui 3 GB de memória. O sistema é um sistema de 32 bits, o Windows 7. Vou fechar aqui. O meu HD, eu tenho um HD de 320 GB, onde esse HD está particionado 100 GB por disco local C e 200 GB, 100 e poucos GB por disco local C e 200 GB por disco local D. Esse disco local D, ele funciona como um disco de backup, ok? Então, talvez em alguma videoaula eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso daqui. Aqui eu tenho aqui a minha unidade de DVD. E aqui eu tenho um mapeamento de rede, aonde eu faço o mapeamento com o servidor Linux aqui do meu escritório, ok? Vou fechar aqui. Para a gente dar início a essas videoaulas, eu vou acessar aqui a internet. Acessando aqui o site do Google, eu vou digitar aqui VirtualBox, que é o programa que a gente vai estar utilizando pra virtualizar, pra gente criar umas máquinas virtuais. Vou vir aqui na segunda opção Download. Vou carregar aqui e vou escolher a versão do VirtualBox para o meu sistema. Eu uso aqui, no meu caso, é o Windows. Vou clicar aqui na primeira opção, olha só. Vou clicar aqui na setinha e vou salvar como. Vou escolher aqui a área de trabalho, que já está o nome VirtualBox para o Windows. E vou clicar em salvar. Ele está fazendo o download, o download aproximadamente será concluído em um minuto. Olha só que interessante. Se eu clicar aqui em exibir downloads, a gente vai ver a taxa real de download. Olha só, a minha taxa real é 1.11 megabytes por segundo. Daí você fala, pô, a taxa de download do cara é mó alta. Não é pessoal, é que eu tenho uma internet aqui de 10 megas e nessa internet de 10 megas utiliza praticamente 3 computadores. Então, para 10 megas utilizar 3 computadores não é nada, ok? Então, a minha taxa de download aqui chega a ser 10% da minha banda. Se eu tenho 10 megas, 10% de 10 megas seria 1 mega. Então, eu tenho 1 meg 11 cabais aqui por segundo, ok? 1 mega barra S por segundo. Então, a minha taxa é muito boa para fazer download. Vamos esperar concluir aqui esse download. Já está sendo finalizado aí, né? Já está aqui em 88%. Esse VirtualBox é um aplicativo, pessoal, que serve para a gente fazer instalações, configurações e emular diversos sistemas operacionais. Olha só, o download já foi concluído aqui na minha área de trabalho, que é o local que eu pedi para salvar. Eu vou limpar e vou fechar isso aqui e fechar o site também. Olha só, o aplicativo já está aqui na minha área de trabalho. Então, já vou clicar nele aqui. Vou desmarcar aqui e executar para que eu faça a instalação do aplicativo, ok? Essa é a primeira tela do aplicativo. Vou clicar aqui nessa opção. Não preciso mexer em nada aqui. Clico aqui nessa opção novamente. Vou desmarcar essas duas caixinhas aqui. Clico aqui novamente. E clico aqui em Yes, Install. A gente vai dar início à instalação do aplicativo VirtualBox no nosso computador. No meu caso, no meu computador. Vamos ver se não demora muito para fazer essa instalação, porque eu estou gravando aqui com o programinha aqui instalado no computador, né? O pessoal aí que está vendo esse vídeo e não acompanha aí os vídeos da i7 Telecom, pode, se vocês quiserem e gostarem dos vídeos, pode clicar em gostei, né? Embaixo do vídeo aqui tem gostei. E também... Espera, deixa eu ver isso aqui. E também clicar em... Inscreva-se, né? Inscreva-se no canal da i7 Telecom. Toda vez que eu for postar um vídeo, vocês vão estar sabendo aí. Aí vocês dão sua nota sobre o vídeo. Se o pessoal quiser comentar aí dos vídeos, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar. Que assim que possível eu estarei aí tentando responder a esses comentários. Me apareceu uma mensagem aqui de segurança do Windows. Daqui é um negócio bem chato, né? Deseja instalar esse software de dispositivo? Instalar, né? Pô. Instalar a parada aí, né? Pô. Vamos lá. Marcar aqui e instalar. Logo mais aí eu vou estar lançando um canal de games aí também. Tem aí um Xbox, um PS3. E eu vou estar mostrando aí os jogos aí. Quando eu estiver jogando, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês aí. Que isso aí é um negócio bem legal aí. Game é um negócio muito show de bola. Beleza, pessoal. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui e vou clicar em Finish. Finalizando a instalação. Se eu vir iniciar todos os programas, vou localizar aqui a pastinha do VirtualBox. Ele está aqui. Olha só. Vou clicar aqui nele. Esse aqui é o VirtualBox. É o aplicativo que a gente vai estar trabalhando aí pra estar criando as máquinas virtuais. E tá criando aí as nossas instalações. Beleza? Então eu vou finalizar essa videoaula por aqui pra não ficar muito longa e muito cansativo. E o pessoal vai acompanhando aí as próximas videoaulas, ok? Espero que vocês tenham gostado. E o pessoal que curtiu, clique em gostei. E é isso aí, galera. Inscreva-se no canal. Valeu e até os próximos vídeos. E aí E aí